Somos guerreiro, uma torcida de raça Somos guerreiro, uma torcida de raça Vamos lá Itabuna, mais um gol pra campeão Itabuna, esporte clube Bate no peito com orgulho e emoção E toda massa logo grita Vamos lá Itabuna, mais um gol pra campeão Itabuna, esporte clube Bate no peito com orgulho e emoção E toda massa logo grita Vamos lá Itabuna, mais um gol pra campeão Ei, 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 é nosso timão Itabuna Esporte, clube gravado no coração Ei, 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 é nosso timão Itabuna Esporte, clube gravado no coração Somos guerreiro, uma torcida de raça Azul e branco é o nosso timão Somos guerreiro, uma torcida de raça Vamos lá, Itabuna, mais um gol pra campeão Somos guerreiro, uma torcida de raça Azul e branco é o nosso timão Somos guerreiro, uma torcida de raça Vamos lá, Itabuna, mais um gol pra campeão Itabuna Esporte, clube bate no peito com orgulho e emoção E toda massa logo grita Vamos lá, Itabuna, mais um gol pra campeão Itabuna Esporte, clube bate no peito com orgulho e emoção E toda massa logo grita Vamos lá, Itabuna, mais um gol pra campeão Ei, 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 é nosso timão Itabuna Esporte, clube gravado no coração Ei, 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 é nosso timão Itabuna Esporte, clube gravado no coração Itabunda